E quem aí curte fone de ouvido bonito? Hoje é dia de falar de um que é lindo pra caralho. Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Música Fé. Eu sou o Antenor e hoje eu vou falar pra vocês o que eu achei do Sivga Luan, mais uma bela obra de arte da fabricante chinesa, que é um headphone aberto custando seus 350 dólares e trazendo um falante dinâmico de 50mm por lado, com o domo feito de compósito, belíssimas cups em madeira, muito bem acabada, numa estrutura leve feita com materiais nobres, tipo couro e alumínio. Como todo fone da Sivga, ele é ultra confortável e a união de leveza, boa ergonomia e materiais premium fazem com que o Luan seja um fone extremamente confortável e agradável de usar, com essas pads aqui super macinhas, sabe? Revestidas em tecido que não ficam grudando ou fazendo a gente suar. E essa Red Band híbrida suspensa complementa o excelente conjunto ergonômico desse fone. Por ser um fone aberto, claro que ele não tem um isolamento relevante, e a única ressalva aqui é o cabinho, que é bem simplesinho, um pouquinho curto, mas é funcional também com esses conectores de 3,5mm nos fones, não é difícil encontrar cabos bem bons a preços muito legais no mercado. Eu vou deixar até uns que eu curto muito linkados na descrição do vídeo. O Luan também é um fone bastante eficiente, com uma impedância nominal de 28 ohms e 100dB por mili-watch, isso significa que ele não precisa de mais do que um dongle, tipo aquele da Apple, para tocá-lo muito bem, mas é claro que fontes limpas e de boa qualidade são sempre melhores. E esse é um daqueles fones que tem uma sinergia especial com algumas fontes, eu achei bem legal a sonoridade dele no meu amplificador volvulado, e já já vou falar disso para vocês. Gente, o Luan vem nessa caixona enorme aqui, que cabe basicamente a case, então nem vou mostrar nada dentro dela, quem viu o unboxing viu. E vem com essa case aqui, muito legal, é a mesma do SV023, ela é tipo num couro enrijecido, sabe? Toda com detalhes aqui, metal, tal, fecho muito legal, tudo muito robusto, tem até pezinhos para você deixá-la em pé. E aqui vem com o cabo dentro de um saquinho, um acessório, adaptador para 6.35mm, e o cabinho que é relativamente simples, o SV023 é bem mais elaborado, um cabinho assim, revestido em PVC, conectores de alta qualidade, mas nada demais. Inclusive um pouquinho curto, acho que são só 1,5m, 1,2m, não lembro direito. E o fone traz todo o bom gosto e qualidade de construção da Civic, isso aqui é muito bem feito, olha só. O arco aqui é todo feito em alumínio, então é super leve, bem durável também, no oxido e tal, não fica, tem alguns arcos que meio que enferrujam, né? E cara, o ajuste dele é muito legal, é tipo, por pressão eu acho, então ele é bem firme, você pode mexer, é bem firme, muito legal mesmo. A headband é em couro, legítimo, como vocês podem ver aí, revestida por baixo em tecido, o que é muito inteligente, né velho? Porque essa parte aqui, às vezes você transpira e tal, então esse aqui é em tecido, muito legal também, é removível, tá gente? Tem um parafusinho que você pode tirar, sei lá, para limpar, qualquer coisa do tipo, isso é muito bom. E as cups deles são em madeira, me parece nogueira, mas eu não consegui confirmar no site da Civic, vocês podem ver que são muito bem usinadas, tá vendo? Olha o detalhe, muito legal, tudo muito bem feitinho, tudo muito bem encaixado, as peças em metal, são todas muito bem encaixadas, os conectores também, são muito legais, o encaixe é muito sólido, sabe? Não é aquela coisa que parece que vai bambear com o tempo, e as pads são ultra macias, olha isso aqui, delícia cara, pura espuma de memória, muito macinha, e isso aqui também eu gosto muito nos fones da Civic, que vem com esse revestimento em tecido, então você não transpira tanto e tal, é uma coisa relativamente fácil de limpar, não fica meio grudento, igual aquelas de couro sintético, e uma evolução aqui em relação aos demais fones, que é a remoção das pads, olha que simples, você gira no sentido horário, no caso da pad direita, e está removida, você pode trocar, lavar, qualquer coisa do gênero, e aqui vocês podem ver o formato acústico da concha dele, olha que legal, o driver grandão lá, bonitão, que parece muito com o driver da publicidade da Civic mesmo, então bem legal, está vendo? Ele tem essa borda aqui em compósito, e o meio dele acho que é celulose, alguma coisa do tipo, muito bacana cara, achei muito bem feito, realmente fiquei satisfeito com a construção desse fone. O Luan é um fone bonito para caramba, mas o som dele combina com a aparência? Eu já vou te falar, assim que você me der aquele empurrãozinho no bonde do engajamento, deixando seu like, comentando aqui se vocês curtem fones amadeirados, e claro, se inscrevendo no canal, caso ainda não seja. Gente, o Luan é um fone muito bom, e com essa aparência toda em madeira, essas pads aqui super macias e confortáveis e tal, eu não sei vocês aí, mas eu espero logo uma sonoridade bem quente, envolvente, mas não exatamente o que eu encontrei aqui. E para mim ele tem uma sonoridade com uma pegada mais de referência, algo mais neutrão, beirando a frieza, e fazendo tudo muito, mas assim, muito certinho aos meus ouvidos. Então nada mais natural que eu começar falando dos médios dele, que é os meus ouvidos são simplesmente de referência, e mostram atributos como corpo, posição e timbres, muito corretos, com uma apresentação mais aberta e muito nítida, que até se aproxima de algo mais frio. E para mim o grande destaque aqui fica para os timbres, que de fato são muito corretos, e tem uma textura assustadoramente boa para um fone de 350 dólares, que para mim bate em muitas referências do mercado, tipo os Sennheiser da linha HD600, por exemplo. Então quando você coloca para tocar boas gravações de música clássica, ele brutaliza nesses atributos, e mostra os instrumentos em posições muito boas, soando muito corretos, com aqueles timbres bem complexos, bem texturizados mesmo, com muita nitidez. A sensação aqui é de uma foto muito bem focada, que você ainda vai lá no Photoshop e dá uma levantada na nitidez, fica aquela coisa, sabe, bem texturizada. E para referência, hoje eu vou deixar esse álbum de sonatas para viola e piano, com a Tabea Zimmermann e o Kirill Gerstein, que o Luan mostra o timbre da viola e do piano com absoluta fidelidade, e daquele jeito que parece passar um belo raio-x em cada nota, mostrando tudo o que tem ali, realmente excelente. Mas claro que como tudo no áudio, os bônus costumam vir acompanhados com um ou outro ônus, é a velha conversa do cobertor curto. Esses médios mais abertos e texturizados, deixam as vozes bem desabrochadas, e isso pode deixar algumas gravações com um pezinho ali na gritância. Eu não achei que ele é muito gritão, a ponto de ficar cansativo, mas você percebe que tem algumas vozes em certas gravações, que vem com mais força nessa região do grito, justamente por ele mostrá-las de forma tão desabrochada. E de exemplo aqui, eu vou deixar essa gravação de Three White Horses and a Golden Chain, do Jimbo Matos com o Andrew Bird, que tem a voz gravada mais próxima do microfone, daquele jeito que até dá uma rachada no som em alguns trechos, e no Luan essa região do grito fica mais proeminente, e evidencia mais essas distorções da gravação. E como eu disse, que ele é um fone mais pra frio, então claro que ele tem agudos um pouco mais pra frente, é levemente brilhante, mas é aquele brilho que traz bastante claridade, nitidez pra sonoridade, que pra o meu gosto é muito bem-vindo, eu curto muito uma apresentação mais clara, e mesmo sendo assim, eu não acho que ele tem agudos que agridem ou cansem, mas são esses agudos que dão pra ele esse perfil mais frio, e cara, são perfeitamente coerentes, e mostram uma resolução bem alta. De bônus ainda, ele tem bastante extensão, o que garante uma ótima transparência, e traz também aquela sensação de efervescência, muito boa pro meu gosto. A região grave pra mim já entra nessa tonalidade de referência, e são graves mais técnicos, com uma apresentação mais sequinha mesmo, que não empolgam muito, mas são absolutamente corretos e de boa qualidade. Eu só não achei que ele tem a melhor extensão do mundo, tipo um hi-fi man qualquer aí da vida, mas pra um fone dinâmico, tá excelente, e faz com que ele tenha essa tonalidade bem de referência mesmo. Por fim, ele tem atributos técnicos legais, e pra mim a apresentação de detalhes dele chama bastante atenção, aparecendo ali um detalhamento muito fino, e muito nítido, bem limpinho. O posicionamento de instrumentos também é muito bom, com uma separação muito bem recortadinha no espaço, ele só não se destaca em espacialidade, como o meu queridíssimo Cívica SV023, mas também não é ruim. E se você quiser deixar esse fone um pouquinho mais quente, basta você ligar ele num bom amplificador OTL, um valvulado legal, eu liguei no meu aqui algumas vezes, fiz alguns testes AB, contra o meu amplificador mais de referência, e cara, ele realmente dá uma suavizada nesses timbres de médios dele, sabe, ele fica um fone mais, mais quente mesmo, mas um pouco mais tranquilo, menos de referência, obviamente, mas ele dá uma tranquilizada ali, e fica aquele fone mais envolvente. Não é nenhum contraste noite e dia, mas isso pra um robista é excelente, cara, você plugar no amplificador, e o fone tem um comportamento muito de referência, e você trocar de amplificador, ele ficar aquela coisa mais macia. Claro que eu não podia deixar de comparar o Luan, com o seu irmão mais caro, o SV023, e em termos de construção, ambos são sensacionais, com essa ótima case da Cívica, fones em madeira, com estrutura em metal, e o acabamento e detalhes em couro, realmente belíssimos fones. A principal diferença entre eles, está nas tecnicalidades, que o SV023 é realmente bom, com um palco bem maior, mais bem resolvido, sabe, mais detalhamento, e uma separação de instrumentos melhorada. O Luan tem médios mais abertos, e mais na cara também, só que eles são mais texturizados, e pra mim, menos aquecidos. Eles soam mais como referência, do que o SV023, que tem os médios com um pouquinho mais de corpo, mais agradáveis e gostosos de ouvir. O SV023 tem um pouco mais de graves, eles são mais extensos e firmes, com maior punch, mas no Luan eles são mais técnicos, tem mais textura, e são mais secos também. Pra mim, com uma pegada mais de referência. O Fim, o Luan é um fone levemente mais brilhante, com uma sonoridade mais clara, como um todo, e com essa sensação de efervescência maior. E vamos então, para a nossa conclusão, gente. Obviamente, eu adorei o Luan, o fone, não o músico. Eu acho que a Cívica, nos trouxe a sua referência. Um fone que totalmente, pode ser usado profissionalmente, mas também com atributos, de um excelente fone, para se ouvir música, em altíssimo nível. Primeiramente, ele é lindíssimo, tem um conforto, que realmente está entre os melhores, tem um falante muito eficiente, e essa tonalidade, bastante de referência. Junto com os ótimos atributos técnicos, fazem dele um fone excelente, para trabalhos, como mixagem de estúdio, e masterização. Mas, para quem também curte, uma apresentação mais neutra, com timbres de altíssima qualidade, e doses seguras de brilho, ainda com essa possibilidade, de ter essa bela, obra de arte aqui, enfeitando seu cantinho da música. Eu acho o Luan, um fone absolutamente recomendável, e um dos poucos, que eu avaliei aqui, que eu não tenho pontos negativos, relevantes para citar. É isso gente, essa foi a minha visão, sobre o Sivga Luan, que foi enviado pela própria Sivga, que mandou o fone apenas para review, e para quem se interessar, eu vou deixar links aqui na descrição, que quando vocês clicam, vocês acabam ajudando muito o canal aqui, sem pagar nada a mais por isso. Um forte abraço para vocês, até o próximo vídeo, e valeus! E não, isso não parece uma bunda.